Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, esse é um canal pra você que é usuário Samsung, por isso não perde tempo, já se inscreve aqui embaixo pra não perder mais nenhum vídeo. Hoje eu vou trazer 5 opções de navegação segurando o dedo, que talvez você não saiba de pelo menos uma dela. Agora pra saber, você tem que ficar nesse vídeo, então vem comigo! Primeira dica mais intuitiva, mais fácil, na sua central de controle, normalmente o que as pessoas fazem, elas habilitam e desabilitam essas funções, mas aí entra a opção de toque, quando você segura sobre esses itens, você vai diretamente pras configurações daquela função, inclusive funções como a lanterna, que se você segurar, você consegue ajustar inclusive a intensidade do brilho. O que algumas pessoas não sabem, é que se você clicar também sobre o texto, você vai pra essas configurações. Segundo modo, ainda na central de comando, só que agora nas notificações, tem as minhas notificações, em algumas versões da One UI, você consegue até mesmo, olha só, arrastar um pouquinho mais pra cá, pra ver outras opções, inclusive mais mensagens, só que agora que entra a navegação por toque. Se eu segurar, olha só, eu abro mais funções, inclusive, como é do Telegram, aqui mesmo eu já posso falar que eu não quero receber notificações do Telegram, ou colocá-las como prioridade. E olha só esse detalhe, eu vou pegar as notificações do Instagram como exemplo, vou abrir aqui, porque eu tenho notificações de curtida, de mensagens, então olha só, se eu pegar uma notificação de curtida e segurar o dedo sobre, eu consigo, inclusive, aqui diretamente na minha central de notificações, falar que notificações de curtidas eu não quero receber, olha só, e posso dar um salvar, eu vou continuar recebendo as notificações de mensagem, mas a de curtidas, eu já desabilitei diretamente pelo toque. Outro exemplo, o Macrodroid é um aplicativo que tem uma notificação persistente, que sempre ele tá aqui, eu não consigo fazer pro lado, pra desabilitar, olha só, se eu fizer pro lado, ele não some, certo? Então, o que eu faço? Olha só, seguro o dedo, notificação persistente, eu posso desabilitar, dou um salvar, e pronto, ele também saiu. Então, utiliza esse tipo de toque também, pras suas notificações. A terceira opção, essa é pra quem usa os botões virtuais aqui embaixo, que quando você segura sobre o botão do meio, você abre justamente o Google Assistente. E aí, olha só, eu não preciso falar aquela palavrinha, que eu não vou falar agora, pra não ativar no seu smartphone. Porém, eu recomendo fortemente que você aprenda a navegar justamente por gestos, que vai deixar muito mais intuitiva a sua usabilidade. A quarta opção, que eu posso utilizar tanto com os ícones dos aplicativos, quanto os widgets que já estão lá. Vou fazer com os widgets, ou seja, se eu segurar sobre ele, eu abro a opção de configurações. E aí, eu consigo configurar, por exemplo, a cor, a transparência, pra personalizar, deixar mais no estilo do meu tema. E outra opção que é bem funcional, que quando você segura sobre o aplicativo, você já tem outras opções pra ir diretamente, certo? Então, se eu quiser ir diretamente pras minhas inscrições do YouTube, para o explorar, um outro exemplo, o Gmail. Eu já sei que eu vou escrever e não ler o e-mail. Então, eu seguro sobre ele e clico em escrever. E aí, ele já abre o meu Gmail com a opção de escrever, que fica mais rápido e mais ágil. Agora, a quinta opção de gesto, que essa talvez vocês não saibam. Talvez. Aí, vocês comentam aqui embaixo, que é justamente, olha só. Mesma coisa. Eu tenho aqui o meu Gmail. Sempre que eu quiser escrever um e-mail, eu preciso fazer isso e depois apertar. Agora, olha só, novamente, se eu segurar o dedo. Eu seguro aqui o Gmail, seguro em cima do escrever e olha o que acontece. Ele cria um ícone com um atalho para escrever. Vamos fazer mais um teste com outro aplicativo? Vou abrir aqui, por exemplo, o Google Chrome. Ele me traz uma opção de nova guia ou guia anônima. Vou fazer na guia anônima, segurei. E olha lá. Vamos fazer agora com a câmera. Eu vou colocar aqui, eu quero que quando eu apertar aqui, seja sempre o vídeo. Eu consigo criar esses atalhos pra funções dentro dos aplicativos. Então, olha só. Eu quero escrever um e-mail? Tá lá o ícone pronto. Quero abrir uma aba anônima para não ter que fazer aquele processo manual dentro do Chrome? Olha aqui. Já tá habilitado. Já quero entrar na câmera no modo de vídeo? Mesma coisa. Tá no vídeo. É um outro modo de você deixar também mais funcional. Por exemplo, em vez de aqui nos contatos, eu vou deixar sempre um ícone aqui pra criar um novo contato. Ou seja, se eu quiser adicionar um contato rápido, eu apenas clico aqui e já vem na parte de adicionar contatos. E aí depois eu posso organizar pra uma melhor produtividade. Então, eu deixo mais funcional dentro do meu smartphone. Espero que vocês tenham gostado. Claro que alguma dessas dicas podem parecer muito óbvias pra vocês, mas a gente tem que lembrar que não é óbvia pra todo mundo. Tem bastante gente chegando agora aprendendo a dominar o seu smartphone. E aqui do lado tem mais vídeos pra vocês continuarem aprendendo. Quem ainda não se inscreveu, clica aqui embaixo no inscrever-se pra não perder mais nenhum vídeo. E quem ainda é casa, já carimbou o like, verifica se o sino de notificação está em todas pra você ser notificado de todos os vídeos. Porque aqui a gente tem vídeos diários. Eu te aguardo então no próximo vídeo. Desejo tudo de bom. Aquele abraço e tchau!